Oi gente, hoje nós estamos na Praça da República, mostrando mais um pouco das belezas do Recife. Essa praça circundada pela beleza dos prédios, aqui nós estamos olhando para o Palácio da Justiça. Vamos lá, vamos lá. Várias estátuas bem antigas. E árvores centenárias. E árvores centenárias. E árvores centenárias. Nós já nos referimos a ele em outro vídeo que vocês podem ver aqui no canal. É a residência oficial da governadora do Estado. O prédio neste lugar foi ardido um grande palácio pelo Maurício de Nassau, o Conde Maurício de Nassau. Depois de algumas reformas hoje, ele ainda mantém as características do século XVI e XVII. Vamos lá. 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 Para o Teatro Santa Isabel, maravilha de sua arquitetura. Tudo aqui é muito lindo. Como vocês podem ver também. Vamos lá. 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 Amém.